Saudade E as pastoras, e as pastoras cantavam no fundo do quintal Vamos lá pastora, e as pastoras cantavam no fundo do quintal Que saudade, oh saudade do Largo da Banana Cheirique batucada e até o sol raiar, vamos lá E as lavadeiras sempre a cantarola Lava roupa aí minha nega, vai As lavadeiras sempre a cantarola Que saudade, oh saudade, saudade de gente Bamba, do samba, de aroanda, do pagode de terreiro Do mestre Darcy Jongueiro, lá no morro da Serrinha Onde a vovó Maria preparava o sarau E as pastoras cantavam no fundo do quintal E as pastoras cantavam no fundo do quintal Que saudade, oh saudade do Largo da Banana Cheirique batucada e até o sol raiar Des lavadeiras sempre a cantarola Vamos lá, gente Des lavadeiras sempre a cantarola Guiomar, vai Oh, Guiomar Oh, Guiomar Guiomar Oh, Guiomar Oh, Guiomar Cachambo de Samaria, lava a roupa com meu nome, no vapor da Paraíba Foi preto, mataram Zé Maria, pisar na pedra, papai lá na ladeira Vovó Maria Jumbeira, Vovó Maria Jumbeira Essa aí, Vovó Maria Jumbeira, Vovó Maria Jumbeira Saudade, saudade, saudade de gente bamba E é isso aí, gente, eu agradeço a todos os jogueiros do Brasil Guaratinguetá, lá da Serrinha, em todo lugar Vovó Maria Jumbeira, Vovó Maria Jumbeira, Vovó Maria Jumbeira E as pastoras cantavam no fundo do quintal E as pastoras cantavam no fundo do quintal Que saudade, oh, saudade Do Largo da Banana, Tiririque, Batucada E até o sol raiar E a mesma é? E as lavadeiras sempre a cantar o lar Chega aí, lavadeira, vai E as lavadeiras sempre a cantar o lar Guiomar, ô, Guiomar E a minha tia também, ô, Guiomar, Guiomar Ô, Guiomar, ô, Guiomar Pisa na pedra, papai lá na nadeira Vovó Maria Jumbeira Vovó Maria Jumbeira, vem comigo Vovó Maria Jumbeira Vovó Maria Jumbeira Vovó Maria Jumbeira Ô, Guiomar, ô, Guiomar Vovó, Guiomar, ô, Guiomar Cachambu de Samaria Lava roupa com meu nome No vapor da Paraíba Vamos na palma da mão, vai Boi, preto Matar o Zé Maria É, né? Pisa na pedra, papai lá na nadeira Vovó Maria Jumbeira 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 É isso aí, gente Se quer deixar Falou, Jumbeiro Vovó Maria Jumbeira Vovó Maria Jumbeira Essa é a minha Bahia Vamos lá Quem não tem o pé lá Fala pra mim